Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo, essa vez aqui estamos no Blood Strike, mais um vídeo de Blood Strike E essa vez aqui estamos no modo pistola aqui, pra gente jogar de pintão aqui Vamos jogar com esse pintão aqui, que é o M500 Meu nome cara, pera aí, pera aí É o M500 fogo, cara, esse pintão loucão aqui Mas parece que ele não tá matando Só dois tiros no cara, só teca os caras, parece que ele não mata Vamos lá, vamos de pintão É o pintão de fogo aqui Vamos com o pintão de fogo GG, ó Ah, mano Ele só teca, velho Pera aí, vamos rushar aqui, ó Erou, vamos lá Ele tem quantas balas, cara? Só cinco balas no pente Pegamos um Red Shubs aqui, Red Shot aqui 19 Mxereco É só de pintão, mano Ah, velho, o cara tá batindo na cabeça no Toma HS, mano Tá me tirando, cara Pegamos um aqui já Ah, meu Deus, cara Vamos lá, tamo quanto, cara? Tamo 9 barra 7, clã O fragzinho tá mais nobedos aqui Meu time tá quase todo parado aqui Já vamos ficar mirados aqui, ó Red Shot, mais um Parece alguém aí Erou Pera aí, clã Vamos pegar mais um ali atrás, ó Mais um Meu Deus, cara Tô errando todos os tiros possíveis no cara Pegamos um aqui Falissem Galera, vamos ficar pelar, mano Deixa eu ver qual arma eu tenho aqui Qual pistola Ó, temos essa pistola aqui também Que é a Laser Eagle, cara É uma Desert Eagle Com laser E essa daqui, ela é bem roubada Porque ela tem um dano Ela tem um dano Esse lapinho aqui é bem pequeno Bom, e aí, arombado Cara, eu achava que essa mulher era terrorista Mas ela ia ser tema Meu Deus do céu, time É pra onde, brother? Ah, mano Vamos lá, tio Vamos colocar outra pistolinha aqui E vamos ver qual que é a melhor pistolinha Vamos pra essa aqui, não Cara, eu julguei Vamos com essa dual aqui A dupla ouro, cara A dupla ouro Essa parece que é bem roubada, mano Essa é bem roubada, velho Essa pistola é muito roubada, mano Caraca, velho O cara não dá nem chance O cara Ela atira muito rápido, mano Você é louco Parece uma metralhadora Parece uma metralhadora exapora, mano Olha isso, mano Olha isso, velho Essa pistola é muito roubada Vamos lá, time Vamos, time Nós vamos na ostentação Ah, faleci Tem um cara de stilingue aqui atrás de mim, ó Como é o nome? É o Ellen Stompa, cara Ellen Stompa de stilingue, hein Será que é a Ellen Stompa mesmo, cara? Não sei, mano Mais uma aqui, maledito More Ah, cara Eu não acerto mais nenhum tiro agora, mano Maledito Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos de dualzinha ouro, cara Pistolinha roubada Ah, lembrando, cara Se você não tem bullet strike, cara É... É só você clicar no link Que tá na descrição do vídeo aí Pra você baixar o jogo Você não precisa baixar, na verdade É só você Meu Deus, cara Não acerte mais tiro, mano Morre, maledito Vamos, 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 time Vamos, time Vamos, time Vamos colocar outra pistolinha aqui Vamos colocar esse pintão aqui Esse pintão aqui Esse pintão é mais difícil de jogar, hein, mano Esse pintão aqui é mais difícil, clã Vamos lá Esse pintão aqui não é fácil de jogar, não, hein Eu tô errando todos os tiros possíveis Tem um cara me atirando daqui O cara tá baixando ali fazendo o quê, mano? Tá defecando o cara ali Mano, vamos com aquela pistolinha apelona mesmo Vamos com essa dual ouro apelona aqui mesmo A gente tá matando mais com ela Ah, agora o cara não morre, mano Pelo amor de Deus Esse cara tá uma vez Vai daí, amiguinha Ah, mano Vamos, vamos, time Vamos, time Tamo 26, 17, clã Vamos lá Eita porra Meu Deus Não pega um tiro, mano Caraca, velho Eu dou um milhão de tiro Olha Ó, esses malditos Mais um aqui Vamos lá Vamos, time Vamos, time Vamos, time Me fortalece pra caramba, galera Aquele seu like Fortalece pra caramba o canal E também Dá aquela força, mano Eu tô tocando aqui agora Mas eu não posso dele agora Porque eu estou numa partida bolada aqui Nossa senhora Olha o tanto de cara aqui Cara, eu não tô no HS Meu Deus Que zoeira é essa, mano Que zoeira é essa, velho Olha o tanto de cara, velho Vamos ficar primeiro, clã Vamos virar o ex Vamos virar o ex Vamos virar o ex, clã Olha aquele cara Aquele cara passa correndo de lado pro outro Olha aquele cara engraçado Olha Fica só correndo de um lado pro outro, mano Ai, caraca Vamos lá, time Vamos, time Que dualzinha, time Vamos por aqui, ó Vamos dar de chutes aqui nesse brother aqui Mais um cara que tá pegando Tá abaixado ali Vamos virar aqui, ó Fica aqui de campo, ó O cara vai precisar que a gente correu pra cá, ó E pega ele aqui, ó Faleceu A gente tá de campo desde aqui na marotagem Vamos pegar mais esse aqui, ó Agora esse aqui não morre, mano Pelo amor de Deus, um Pelo amor de Deus Vamos, time Vamos, time Mas tá bom, time Morre, alvado Meu Deus, cara Os caras vão matar na faca Pacada, hein Vem Vem, ninguém Ah, velho Tomei estilingada na teta, mano Vamos, vamos Meu Deus, cara Morre, maldito Vamos, time Vamos, time Morre, menina Vamos, vamos Vamos lá, vamos lá Tem um pouco mais cara aqui, ó Chega atirando aqui Mas tá piscando aqui Tá piscando aqui Já, vamos lá Tamo em primeiro Somos esse, clã 42 barra 26, cara Cara, às vezes Às vezes a pistola mata Com 3 tiros Às vezes você dá 10 tiros No cara E ela não morre, mano Eu não compreendo isso, mano Ah, meu Deus Mano Bora, bora, bora Olha isso, mano Morre, maldito Tô tomando um pau de xilindro Tô tomando um pau de xilindro Tô tomando um pau de xilindro Tô tomando um pistolinho Vamos com essa daqui Vamos com a desertzinha aqui Com laser Vamos com a desertzinha aqui Vamos com a desertzinha de laser aqui Ah, mano Agora eu tô morrendo nos costas, velho Só tô morrendo nos costas, mano Morre, arombada Morre, arombada Mata ela, cão Mata essa mina Ela não é TR, não, clã Ela é daque Morre, maldito Vamos lá Falta poucos kills, mano Falta poucos kills pra acabar Deixa eu mais um aqui Bora, bora, time Bora, time Bora, time Falicendo aqui já Bora, time Bora, time Avança, time Bora ganhar, time Dá pra virar, time Tá perdendo, mano Olha esse cara de costas aqui, mano Sai daí de campo, arombado Ah, minha perda Vamos perder, mano Pegamos mais um aqui Mais outro aqui Pegamos mais um aqui Sai desse estilinho A mão aí na faca, hein Solta esse estilinho A mão aí na faca Ah, mano Como assim, velho Tomei uma facada Na cabeça Ó, tamo quase Tamo quase patando, clã Ah, não dá pra... Ah, mano, ajuda, time 51 barra 34, mano Tô morrendo pra caralho, mano Mas é a vida, né, clã Mais um aqui, ó Ah, meu Deus, velho Tão me estuprando aqui pelas costas Por todos os lugares Olha a arombada Nossa, que valida Ai, ai Cara, me dá um tiro Me dá um tiro no HS, mano Me caga, mano Acabou e perdemos por 3 kills, mano Não, não, cara Que merda, clã Galera, então é isso, cara Espero que você esteja curtindo o vídeo O vídeo de pistola aí Com essa pistoleta bem roubada Aquela dual que é bem roubada E essa desert também Espero que você esteja curtindo Cara, se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like, mano Fortalece pra caramba aquele seu like Também, se você não tem Se você não tem conta no jogo Se você quer criar uma conta nova no jogo É só você clicar no link Da descrição do vídeo Que você vai criar sua conta E vai ganhar uma arma aí Um item da Orit E eu terminei no A654 Barra 36, mano Matamos pra caralho Então é isso, galera Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo Fui, tamo junto Glam, é nóis